Pessoal, boa tarde. Aqui quem fala o professor Dinga. Bom dia, né? Aqui quem fala o professor Dinga de matemática, tá ok? Tô aqui mais um dia aqui gravando esta aula do nono ano, tá certo? Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, se vai ser durante a manhã ou durante a tarde ou durante a noite. O importante é que a nossa aula de matemática do nosso nono ano, livro de matemática, tá aqui, a conquista da matemática. Desculpa, eu vou entrar no meio do vídeo aqui, ó. A conquista da matemática, livro de vocês. Qualquer coisa, se não tiver o livro, pegue lá na escola. Qual é a nossa matéria de matemática de hoje? Hoje nós vamos ver propriedades e simplificação de radicais, certo? Nós vamos ver isso pra quê? Porque se você pegar, por exemplo, um radical desse aqui, preste atenção, ó. Já vou começar explicando, tá certo? Pra gente, pro vídeo, não ficar longo demais. Por exemplo, a propriedade e simplificação é você aprender a simplificar os radicais. Por exemplo, bem aqui é o número 2, ó. Então, se é um 2 aqui na potência e um 2 no índice, corta aqui, corta aqui, você tira o radical e sobra apenas o número 7. Já coloquei aqui como exemplo, professor, e esse bem aqui, como é que você fez? Me ajude aqui. Raiz quinta de 32 deu igual a 2. Como é, professor, que deu igual a 2? Preste atenção, você fatora o 32, faz a fatoração do 32 por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Então, ficou 2 elevado a 5. Olha só como é que fica, 2 elevado a 5. Então, vou repetir aqui, ó. Raiz quinta de 32, o 32 eu já fatorei, dá igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, corta aqui, corta aqui, tira o radical, que número sobrou? O número 2. Então, aqui é propriedades e simplificação de radicais. Como é que eu fiz esse daqui, professor? Preste atenção como é simples, olha. Tem um 3 aqui fora, corta o 3 aqui, corta esse 3 aqui da potência do lado de dentro, só sobrou o número 10. Simples? Simples. Então, não vejo nenhuma dificuldade, certo? Hoje está um pouco calor, vai chover, né? Então, vamos lá, preste atenção. Se você tiver um radical dentro do outro, como é que você resolve? Preste atenção aqui como é que foi feito, ó. Aqui é 3 e aqui quando não tem é 2, ok? É 2. Então, 3 vezes 2 dá 6 e repete o 64. Como é que o 64 deu 2, professor? Preste atenção, deixa eu fazer bem aqui para você entender como é que ele chega ao 2 aí. Como é que chega? Eu vou fazer, usar esses, por que eu deixei esse espaço em branco? Para poder explicar cada situação problema. Observe aí como é que foi feito. Eu fiz a fatoração do 64. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Chegou, não parou, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 2 elevado a 6. Então, você pega aqui, preste atenção. Raiz sexta de 64 aí é igual a raiz sexta de 2 elevado a 6. Por quê? Porque ele fatorou o 64, preste atenção. Fatorou o 64 e encontrou 2 elevado a 6. Então, você igualou aqui. Se igualou, você corta aqui, corta aqui. Retira o radical, só sobrou o número 2. Muito difícil. Sim, professor. E quando tem 2 junto dentro aqui? É outro exemplo, são vários exemplos aqui. Quando tem 1, 2 junto dentro aqui. Tira, separa eles. Eles estão juntos, é separado. É a mesma coisa. Presta atenção. Raiz quadrada de 4 quanto é? 2. Raiz quadrada de 25 quanto é? 5. Aí, você multiplica. Aqui não é multiplicação? Aqui é multiplicação. 2 vezes 5 dá 10. Tranquilo? Ah, professor, e a queza que você colocou? Vou apagar aqui, que é para poder a gente entender melhor. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Simplificação. E propriedade dos radicais. São outros radicais que vão aparecer em situação, problema, que você precisa aprender a fazer. E não só tirar a raiz quadrada, ou a raiz cúbica, ou a raiz quinta. Não, você tem que aprender a utilizar essas propriedades e resolver também usando a simplificação. Tá ok? Então, vamos lá. Presta atenção. Quando tem os dois iguais aqui, fica mais fácil. Corta aqui, corta aqui. Corta o índice e a potência. Só vai sobrar o número 5. Todo mundo entendeu? Quando os dois são iguais, presta atenção. Quando os dois são iguais, você corta o índice e corta a potência. Isso aqui é uma potência. Você tira o radical e só sobrou o número 5. Bem aqui na letra B são iguais de novo. Corta o 5 e corta o outro 5 aqui. O número que vai sobrar qual é? O 7. Mas, professor, bem aqui não está igual. Mas, espera aí. Mas, pode ficar. Eu faço a fatoração do 49, que vai dar apenas por 7. 49 por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Fica 7 elevado ao quadrado. Não é duas vezes? 7 elevado ao quadrado. Então, fica assim. Raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Opa! Se isso aqui não tem nada, que número é que tem aqui? 2. Então, ele vem para cá. E o 49 é a mesma coisa do que 7 elevado ao quadrado. Então, você igualou. Igualou, você corta os dois aqui. O número que vai sobrar é o 7. Você já sabia que raiz quadrada de 49 é 7. Não já sabia? Nós vimos isso em aulas anteriores. Ok, ok. Raiz quarta de 625. Meu Deus do céu. Raiz quarta, professor, eu não sei, professor. Ora, se você não sabe, meu filho, preste atenção. Faz a fatoração do 625. Certo? Faz a fatoração do 625 por 4. Faz ele logo por 5. Perdão, por 5. Perdão, por 5. Dá 125 por 5. É 125, abençoado. 125 por 5 dá 5. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Ficou 5 elevado a quanto aqui? 5 elevado a 4. Então, você fatorou o 625 e encontrou 5 elevado a 4. Faz a fatoração. Não esqueçam disso não, está ok? Fazendo a fatoração, deu 5 elevado a 4. Então, ficou. Preste atenção. Raiz quarta. Deve eu botar o 625. Você já fez a fatoração. Fica 5 elevado a 4. Igualou? Se igualou, você corta aqui, corta aqui. Só sobra o número 5. Outra situação, problema. Raiz 15 de 2 elevado a 5. Mas aqui, professor, não é igual. Aí eu não posso cortar. Eu vou fazer uma simplificação. Coloco o radical. O 15 dá para dividir por 3. Dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá quanto? E o 5 por 5 dá quanto? Dá 1. Então, você repete o 2 e bota 1 aqui. Isso aqui é a simplificação. Quando você não consegue resolver, você consegue apenas simplificar. 5 dividido por 5 é 3 e 5 dividido por 5 é 1. Aqui, na verdade, é dividido por 5. Eu esqueci de colocar. Certo? Como é que eu vou resolver outra situação, problema que eu sei que vai dar certo? Então, só prestar atenção. Deixa eu apagar bem aqui de novo. Vou apagar tudinho para eu fazer outros exemplos e atividades. E eu vou colocar vídeos complementares também lá na atividade de vocês. Tá bom? Esses vídeos complementares são de fundamental importância também para você entender como é que se resolve a situação, problema. Tá certo? Vamos lá. Simplificação e propriedade dos radicais. Se eu pegar aqui o livro aqui, vou colocar outras situações, problemas, aonde dá para resolver fazendo a atividade. Propriedade. Ok? Ok, ok, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Presta atenção. 3, aqui é 14, aqui é 14 e aqui é 7. Como é que eu resolvo aqui essa simplificação ou essa propriedade? Como é que eu resolvo aqui? Presta atenção. O 14 não dá para dividir por 7? Então você divide o 14 por 7 e o 7 por 7. Você bota outro radical aqui e repete o 3 dentro. 14 dividido por 7 não dá 2? 7 dividido por 7 dá 1. Certo? Esse 1 nem é necessário botar aqui e nem esse 2 é necessário botar aqui. Fica desse jeito aqui. É a simplificação. Isso aqui é chamada simplificação. Deixa eu ver outra situação, problema aqui. Raiz nona de 27. Vamos lá. Raiz nona de 27. Professor, peraí, professor. Eu não sei. Não dá para fazer, professor. Raiz nona de 27. Está ok? Raiz nona de 27. Deixa eu ver. Eu peguei aqui no livro. Raiz nona de 27. Vamos lá. Vamos fazer essa atividade. Na raiz nona de 27. Vou fatorar o 27. Presta atenção. Eu vou fatorar o 27. Vou fatorar o 27. Presta atenção. 27 dá por 3 que dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Ficou 3 elevado ao 1. Ok? Então você repete aqui de novo. Ponto 9 aqui. E fica 3 elevado ao 1. Agora que você vai simplificar. Ok? O 9 dá para dividir para 3. E o 3 dá para dividir para 3. Você vai simplificar só o índice e a potência. Você repete aqui. Bota o 3 dentro. E fica 9 por 3 dá 3. Aqui vem para cá. E o de dentro 3 por 3 dá 1. Não precisa colocar 1 aqui. Só se você quiser. Isso aqui é a chamada simplificação. Você simplificou esses radicais. Beleza? Deixa eu ver mais uma situação. Problemas aqui. Problemas em que nós podemos resolver aqui nesta atividade. Vamos lá. Vem aqui para o outro lado. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de 700. Esse número aqui para você fazer. Raiz quadrada de 700. Como é que você vai fazer ele? Vou fazer aqui embaixo. Primeira coisa. Presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer é a quadrada de 700. Professor. E aí? Como é que eu faço? Pessoal está calor. Eu estou suando mesmo. Mas é normal. Faz parte da vida. Eu gosto de ficar suado. Você vai fatorar os 700. Aí vai por 2. 350. Por 2. Dá 175. 175. Não vai dar mais por 2. Provavelmente ele vai dar. Deixa eu ver. Por 5. Provavelmente ele vai dar por 5. Certo? 175 por 5. Vamos fazer a conta bem aqui. 175 por 5. Eu não estou usando a calculadora. E é por 5. Dá 3. 3 vezes 5 é 15. Sobra 2. 25 por 5 é 5. 5 vezes 5. É 25. Para 25 não sobra nada. Então dá 35. 35 dá para dividir por 5. Que vai dar 7. 7 dá para dividir por 7. Que vai dar 1. Parou. Ficou. 2 elevado ao quadrado. Vezes. 5 elevado ao quadrado. Vezes 7. É a simplificação. Aí você bota a simplificação bem aqui. Presta atenção. Presta atenção. 2 elevado ao quadrado. Vezes 5 elevado ao quadrado. Vezes 7. Esses que estão elevados ao quadrado. É igual daqui. Aqui não é o quadrado. Você corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. E esses dois vêm para fora. Esses dois aí. Eles vêm para fora. Aí você bota assim. Presta atenção. 2 vezes 5. Aí você repete a raiz quadrada de 7. Então 2 vezes 5 dá 10. 10 raiz quadrada de 7. É um pouco mais complicado. É. Mas temos que aprender a fazer essas simplificações. Vamos ver mais um exemplo aqui. Rapidinho. Porque eu tenho certeza que vai dar tempo para a gente assistir essa aula todinha. Essa aula bacana aqui. De matemática. Nono ano. Todos os alunos. Prestem atenção. Vou colocar outros vídeos. Lá vai ter atividadezinha fácil para fazer igualzinha essa daqui. Vamos ver outro exemplo bem aqui. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Bem bonitinho. Certo? Deixa eu ver. Deixa eu me ver. Vou procurar um bem fácil. Vamos lá. 3 vezes raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado. Aqui não é 2. Então não está igual aqui. Você corta esse para cá e esse para cá. O que é que fica? O 11 fica de fora. E só o 3 fica dentro. Preste atenção. O 11 estava dentro do radical. Como ele estava aqui com o sinal igual. Você pode tirar ele para fora. Ele passa para cá. Ele passa para cá. Fica 11 raiz de 3. Você eliminou só os... Aqui. Para poder tirar o 11. Então o 3 continua dentro aqui. Beleza? Simples? Difícil? Façam atividade. Prestem atenção. Coloquem lá a resolução. As fotos das atividades de vocês. Para eu ver que vocês estão participando. Nono ano. Eu quero que todo mundo fique sabendo. Propriedades e simplificação de radicais. Bons estudos. E se inscrevam no meu canal. E vamos que vamos. Obrigado pela atenção. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.